E os astrólogos diriam se tratar de um outro cometa Um dia que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora brilha e brilha nessa minha conversão Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sós no dia E a vida guiaria sem explicação Quando o segundo o sol chegar Para realinhar as óbitas dos cometas Eu quanto a uma sombra exemplar E os astrólogos diriam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora brilha e brilha nessa minha conversão Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sós no dia E a vida guiaria e a vida guiaria sem explicação Explicação Seu telefone irá tocar Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora brilha e brilha e brilha e brilha nessa minha conversão Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sós no dia Eu só queria te contar o que eu fui lá fora e vi dois sós no dia Amém.